Olá pessoal, boa noite, estou muito cercado, estou aqui passando com a barra do mundo E estou vendo aqui o pessoal envelopando mais uma vez o KDEC 120 Essa vez não, a propaganda se acha que é uma nova palestra Essa aí é uma churra aí É uma surpresa, mais uma vez esse trem, pelo papo, é o mesmo E pelo papo, ele foi o aeróbico, é isso aí Um abraço